Olá, eu sou André Monteiro, eu sou doutor em Psicologia Clínica e eu quero falar para vocês sobre uma técnica que revolucionou a minha prática clínica. Essa técnica é para você que tem um CRP ou CRM e que atua na área da saúde mental. Essa técnica eu aprendi no ano de 2000 e eu venho aprimorando esse trabalho. Desde 2005 eu sou treinador em várias cidades do Brasil e também na Europa. Só neste ano treinei mais de 400 pessoas, tanto presencialmente quanto online. Quando eu era criança, adorava ficar observando formigas. Eu pensava, nossa, como é que esses bichos interagem, como é que eles têm uma conexão entre si, que regras que fazem esse funcionamento coordenado, esse espírito de equipe. E aí quando eu entrei na Psicologia, pensei em estudar comportamento animal. Mas aos poucos eu vi que o que realmente me chamou, o chamado da vocação mesmo, foi a clínica. E desde cedo, quer dizer, comecei a estudar no final dos anos 70, logo em seguida já comecei a fazer formação em psicoterapia, ia praticar, sempre manter o contato com a clínica, mesmo em paralelo seguindo estudos mais da academia, fazendo mestrado, doutorado. Mas eu ficava com aquela impressão de que os pacientes vinham para a sessão, se emocionavam, entravam em contato com uma série de conteúdos, iam para casa. Na semana seguinte, voltavam com os mesmos conteúdos, se emocionavam do mesmo jeito. Eu comecei aí, depois de um tempo, a questionar o que eu estou fazendo, né? Como é que eu posso ajudar essas pessoas de uma maneira mais efetiva, sem ter essa sensação da repetição e de que algo não avança, de que esse comportamento não melhora e a pessoa pode até se sentir mais confortável, mas ainda assim com os mesmos sintomas. Aí foi quando eu conheci o EMDR e eu comecei a ver como que os pacientes estavam evoluindo mais rapidamente e começaram a modificar realmente o discurso, trazer outras questões e até mesmo na prática ficar menos tempo em terapia. E aí eu me especializei cada vez mais, fiz formação, me preparei para ser treinador e comecei a ouvir os mesmos relatos de colegas. Pensei, poxa, realmente acho que é por aqui. A essas alturas vocês devem estar se perguntando, mas o que é isso, a terapia EMDR? EMDR significa Movimento Ocular, Desensibilização e Reprocessamento. É uma técnica que foi desenvolvida ou foi criada pela psicóloga americana Francine Shapiro no final dos anos 80. Isso aconteceu de um jeito muito curioso. Ela estava andando num bosque, pensando em algumas coisas difíceis que ela estava vivenciando na época e os olhos dela se moveram para um lado e para o outro enquanto ela caminhava para ela não pisar em flores ao longo do caminho. E aí ela viu que quando ela chegou ao final dessa caminhada, a perturbação desses pensamentos havia se reduzido. Ela pensou, mas que por acaso tem alguma coisa aqui que talvez valha a pena investigar mais. E na verdade este foi o lema dela daí em diante. Para o EMDR, pesquisa, pesquisa, pesquisa. E todo esse empenho tem gerado frutos com reconhecimento internacional, como por exemplo, da Organização Mundial de Saúde, da Organização Psiquiátrica Americana, Departamento dos Veteranos dos Estados Unidos e de vários outros países. Para você ter uma ideia, nos Estados Unidos já são mais de 50 mil profissionais treinados em EMDR. Bem como na Europa, outros 50 mil. Então, é uma abordagem terapêutica que tem se expandido e cada vez mais auxiliado pessoas com diferentes dificuldades, diferentes transtornos, como transtorno de estresse pós-traumático, que pode se manifestar por meio de alterações de ansiedade, de depressão e outras comorbidades que têm um resultado muito bom com esse enfoque. Agora que você entende um pouco mais sobre o que é o EMDR, que tal aproveitar a oportunidade para fazer a formação conosco e ter um certificado do EMDR Institute, que foi fundado pela própria Francine Shapiro. A nossa formação em terapia EMDR é totalmente online. Ela é dividida em dois módulos de 20 horas cada um, além de 10 horas de supervisão que são requeridas para se ter esse domínio básico dos protocolos utilizados nessa prática. Nós dispomos de uma plataforma online exclusiva para os nossos alunos, onde você pode encontrar material adicional, vídeos gravados de atendimento com consentimento dos pacientes, vídeos esses com explicações detalhadas do passo a passo de como fazer, além de entrevistas com personalidades profissionais internacionais do EMDR, profissionais esses que compartilham conosco sua técnica e sua experiência. Você pode se perguntar, mas uma formação, eu te digo que essa não é mais uma formação, é a formação. E várias das pessoas com quem eu trabalho, já foram meus alunos, dizem que a vida profissional tem um antes e um depois do EMDR. Um maior número de pacientes, com resultados mais satisfatórios, com ganhos na clínica e com uma sensação de realização profissional. Ao se inscrever na nossa formação em terapia EMDR, você já tem acesso hoje, na nossa plataforma, a uma série de videoaulas mostrando como pode fazer EMDR online, que é o que tem sido a nossa realidade na prática clínica nesses últimos meses. Se você quer aprimorar sua prática clínica, junte-se a nós, faça formação em terapia EMDR e participe dessa comunidade que tem se ampliado no Brasil. Nos vemos no Espaço da Mente.